Banho de bouldo para eliminar energias negativas. O banho de bouldo na Umbanda, também conhecido como banho de Oxalá ou banho de Jesus, é usado com o intuito de limpar o miasma espiritual, preso ao nosso corpo, e de melhorar a sensação de angústia. Principais benefícios. Limpeza, descarrego, abastecimento e cura. Basicamente é o melhor banho para eliminar energias negativas. A força contida nas propriedades da erva é capaz de nos influenciar emocionalmente. Assim como a tristeza pode ser levada à água abaixo, os sentimentos de felicidade podem vir à tona quando sentimos a água escorrer antes do modo de preparo. Comente gratidão e salve esse vídeo para potencializar a energia do banho. E não esqueça de assistir até o final. Ingredientes 2 litros de água 5 folhas de bouldo Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e as folhas de bouldo e leve ao fogo médio. Quando estiver borbulhando, desligue o fogo e aguarde amornar. Em seguida, coe e leve-o para o banho. Primeiro, tome o seu banho habitual, deixando para lavar o cabelo por último e para não perder o perfume do shampoo. Depois, despeje um pouco da água com o bouldo a partir de sua cabeça. Em seguida, vá despejando a AOS Poucos e sinta a água escorrendo por todo o seu corpo. Quando acabar, faça uma oração. Peça por bons sonhos quando for dormir, por um bom raio de sol no dia seguinte e para a sensação de tristeza, e ir embora. Por fim, termine de se lavar normalmente e faça um agradecimento.